Está procurando uma loja que venda jogos, mídias digitais para PS4, PS5 e PC? Você acabou de encontrar, galera. Noma de Games é a loja. Por falar em preço bacana, olha o preço dessa pré-venda do EA FC 25, conta primária e conta secundária. E pra você que curte aquele PES 2021, também temos aqui, ó, conta primária e conta secundária. Por falar em PES 21, até PET para PES 21 eles vendem, galera. Então, está procurando o seu jogo, mídia digital? Noma de Games é a loja. Link da Noma de Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Noma de Games. Fala, galera. DR 18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E, galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização do Domingão, aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso, o Mundo Drintindo, é Fútbol 2025. Como sempre, DRzão já chega pedindo humildemente pra você, meu amigo e minha amiga. Se for possível, já chega nesse vídeo, ó, subindo aquele likezão marotíssimo que nos ajuda muito. Subiu o seu like? Se sim, muitíssimo obrigado pelo like. E se puder também compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E, claro, se por acaso você ainda não é inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Você não quer perder nenhuma novidade no mundo do E-Fútbol, você está no canal certo. Falta só você se inscrever aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E, claro, se por acaso você também ainda não é inscrito lá no nosso canal secundário, se inscreva lá. Link do nosso canal secundário está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Hoje, daqui a pouquinho, já está saindo vídeo lá no nosso canal secundário também, mostrando como esses novos jogadores que acabaram de chegar aqui no E-Fútbol ficam no level máximo, tá? Hoje de madrugada, já sai lá, vai lá conferir e subir seu like lá também, tá? Então vamos lá, lembrando que eu gravei esse vídeo, eu estava em live, tá? Eu estava ao vivo. Vamos lá, aqui no YouTube. Então, bônus de login. Também aqui a promoção de 800 milhões de downloads. Vamos logo para o evento. Vamos ver o que veio aqui de evento nesse jogo maravilhoso. Chegou aqui o Spanish Clubs. Evento contra o computador, tá? Você colocando os jogadores que atuam na Liga Espanhola, você ganha mais pontos no evento, tá? Fez mil pontos, você ganha 30 mil GP. Dois mil pontos, mais 500 pontos E-Fútbol. Três mil pontos no programa de treino de posição e depois a cada mil pontos sem GP. E veio aqui um desafio online. Spanish Clubs também, tá? Você tem que incluir 23 jogadores que atuam na Liga Espanhola no seu time para você poder conseguir jogar o evento. ADR, eu não tenho nenhum jogador da Liga Espanhola. Fica tranquilo, meu nome é amigo. Você vai escolher um desses times e a Konami vai te emprestar gratuitamente 23 jogadores desse time que você escolheu e eles ainda no level máximo. Como sempre, três desafios. Como sempre também, é só você vencer uma partida em cada desafio. E como sempre também, a premiação é a mesma. Quer ver? 50 moedas E-Fútbol na sua primeira vitória, 100 GP da segunda vitória em diante no desafio 1. No desafio 2, um programa de treino de habilidade na sua primeira vitória, 100 GP da segunda vitória em diante e premiação no desafio 3, dois programas de treino de habilidade na sua primeira vitória e 100 GP da segunda vitória em diante. Toda semana a mesma merda. Toda semana os mesmos eventos. Toda semana os mesmos desafios. E toda semana as mesmas premiações. Vamos aqui em packs, pacotes, nada de novo. E-Football Point, a lojinha, morta com farofa como sempre. Itens, nada. uniformes, nada também. E jogadores, nada também. Nada. Sempre veja a validade dos seus E-Football Points, que eles vencem, né? Se você não usar, você perde. Nada. Ai, vamos aqui nos banners, pra ver se tem alguma novidade no banner. Só pack, né, mano? Esse jogo é só pack. Pack, pack, pack! Só isso mesmo. É pack, mais pack, e mais pack. Vamos lá, conferir os packs. Vamos conferir os packs enquanto você vai subir no seu like. Tudo aqui já estava, né? Um pack novo é esse aqui. Obina, que é o Eto'o, Borrã e Morientes com duplo ímpia. Esses são os jogadores que vêm com eles, tá? Aqui especiais. São esses packs aqui, né? Já vou mostrar aqui pra vocês como é cada um deles. Mas, lembrando, tá, rapaziada? Você aí que quer comprar aí suas moedas E-Football, ou seus joguinhos aí no seu celular, no seu videogame, ou no seu PC, loja dos gifts, mano. Aqui vende gifts de Netflix, muitos outros gifts. Entre eles, gifts de Playstation, Xbox, Apple Store, Google Play, Steam e Microsoft. tá, rapaziada? Então, quando tu for comprar seus gifts, você compra aqui pela loja dos gifts. O link vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Tem vários valores de gifts aqui, tá? E o melhor de tudo é que a entrega do gift é instantânea. Você comprou, ele já chega pra você o código, tá, mano? E eles atendem todos os dias 24 horas e 24 horas por dia, tá? Então, você pode comprar seu gift de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, que você vai receber seu gift. Link da loja dos gifts tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Vai lá e compre por lá que vai ajudar muito aqui o canal. Então, no Orientes aí, tá, rapaziada? No level 1, ele já vem assim, tá com efeito ímpeto em controle de bola, finalização, força do chute e contato físico. Tem essas habilidades e joga nessas devidas posições. O próximo é o Borrangr de Borrangr, tá? É... Olha aí a facezinha dele pra galera que gosta de ver face. Efeito ímpeto em controle de bola, drible, condição firme, passe rasteiro. Ele joga nessas devidas posições e tem essas habilidades. O próximo aqui é Obina, no caso, Samuel Eto'o com efeito ímpeto em talento ofensivo, controle de bola, finalização e aceleração. Tem essas habilidades, joga nessas devidas posições e ele tem habilidade exclusiva ali de Showtime que é o finalizador nato. No vídeo, vamos fazer aqui três packs, né, pro vídeo ter algum tipo de conteúdo, tá? E acabando o vídeo, a live vai continuar com mais packs, tá? Vamos lá. Sobe o like, quanto é isso? Já pensou ver o Obina de primeira? Cara, assim, olhando assim, mano, só me interessa o Eto'o pra contratar aqui, né? Mas lembrando que vai sair vídeo lá no canal secundário também mostrando como esses três ficam no level máximo, tá? Primeiro aqui um orelhudo aí, Ó, ó, Nailands, a face dele, ó. Nada. Vai subindo o seu like, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, se inscreva também no nosso canal secundário, galera, link na descrição desse vídeo e no comentário fixado, que faltam apenas 10 inscritos pra gente bater 13 mil inscritos lá, mano. Dá aquela força. Compre na loja dos Gifts também, também tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado o link. Nada. Galera no chat ali, o Jarbas tá falando que o Morientes também parece tá brabo. Eu vou continuar o spec na live, galera. Não sai da live não, que a live vai continuar. Grande carnaval. Quem curte o carnaval aí, tirei o grande carnaval. É agora, hein. Sobe o like. No último pack do vídeo. Chorulê. Nada. Nada. Vai subindo o seu like, galera, do vídeo e da live também. Opa. Opa. Especial. Grande de Correia. Correia. O nome é dele. Então, rapaziada, como sempre aqui, né, sobe o like. No final do vídeo, na live, continue, hein, com o pack. Novidades da Playstation pra você, você que joga aí no seu Play 4 ou Play 5. E ainda, né, assinante da Playstation Plus, você está perdendo muitos benefícios tops. Playstation Plus tem três planos show de bola pra você poder assinar. O primeiro deles, Plano Essencial, que é o plano mais básico. Assinando o Plano Essencial, você tem todos esses benefícios aqui. O principal benefício é que todo mês você tem três jogos grátis. Nesse mês de outubro, por exemplo, são esses três games aqui. Você também pode assinar o Plano Extra, que é o plano mediano da Playstation Plus. Assinando o Plano Extra, além de você ter todos os benefícios da VE Essencial, você tem um catálogo de jogos com mais de 300 jogos tops pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. E, claro, você pode ser assinante também do plano mais top da Playstation Plus, que é o Plano Deluxe. Assinando o Plano Deluxe, além de você ter todos os benefícios da aba Essencial e da aba Extra, você tem um catálogo de jogos clássicos. Jogos lá da época de Play 1, Play 2 e Play 3 disponíveis pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. Além de você ainda ter o direito de fazer avaliações de jogos. Como funciona a aba Avaliações de Jogos? Vamos supor que você quer comprar o novo NBA 2K25, só que você tá com medo de comprar o game e não curtir o jogo. Se você for assinante da aba Playstation Plus Deluxe, você tem direito a jogar 2 horas do game. Jogou 2 horinhas do game, curtiu? Vai lá e compra o jogo. Não curtiu? Sem problema nenhum. É bom que você economize essa grana pra comprar um game que você realmente gosta. Então assina a Playstation Plus que você não vai se arrepender. Beleza, galera? Do vídeo. Então, rapaziada, do vídeo, a live continua, hein? Valeu, galerinha do vídeo. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.